Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal E no vídeo de hoje eu tô indo com a minha irmã lá no bairro de Água Fria, né? Comprar umas coisinhas, né? Que eu tô precisando e a Dayane também, né? E vou levar vocês junto comigo. Se der pra mim gravar, eu gravo, gente. Se não, eu mostro o que eu comprei pra vocês, ok? Se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa bastante like. Se não for inscrito ainda, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, ok? Então, bora, bora pro vídeo. Então, pessoal, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá? Eu não mostrei, né? Eu não gravei pra vocês lá, né? Porque são lojinhas pequenas, tá? E não pode fazer gravação, ok? Então, eu vou mostrar o que eu comprei pra vocês, certo? Primeiro, eu comprei este baldezinho pra Dayane. Um baldezinho de praia, né? Que ela tá precisando. Amanhã eu vou levar pra praia. Vou mostrar pra vocês também. Foi... Não sei se vai mostrar. R$ 9,49. Pra Dayane, eu comprei também este shortinho. Olha que coisa mais fofa. Shortzinho pra ela ir pro aniversário. Tem esse cintozinho aqui, ó. Tem esse cinto aqui, de botãozinho, ó. De conjunto, desse short, eu comprei esta blusinha pra Dayane. Tem esse lacinho aqui, de detalhe. Ó, bem bonitinho. Comprei também este shortzinho pra Dayane. Pra ela ficar em casa, foi R$ 4,99. Desculpa, esse cintozinho, ó. Comprei outro. Outro shortzinho pra Dayane. Comprei... Este, pisca-pisca. Né? Pra colocar na árvore de Natal. Luzinhas coloridas. Foi... Se não me engano, foi R$ 9,90. Foi R$ 9,90. Eu acho que foi isso mesmo. Ou foi R$ 11,90. Alguma coisa assim. Comprei... Os preseitinhos que foi... R$ 2,25. Pra pendurar também na árvore de Natal. Comprei. Esta árvorezinha... De Natal. Foi R$ 10,00. Tem um pouquinho, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Agora... Acabou esse aí, né? Ó. Esta estrelinha... Pra colocar em cima da árvore. Comprei essas bolinhas... Pra pendurar. Se eu não me engano, foi R$ 12,00 e pouco. Comprei. Esta aqui, ó. Pra pendurar na porta. Bem bonitinho. Eu só não gostei. Eu só não gostei porque os laços eram colados assim, ó. Ao contrário. Todos estavam assim. Aí eu comprei. Aí eu comprei. Eu achei. Aí falta eu comprar mais enfeite pra... Pra árvore. Aí eu vou achar outro lugar porque lá não tinha. Comprei. Comprei. Essas duas colherzinhas... Pra Dayane, que é rosa. Eu comprei porque ela é rosa. Põe um em pouco a colherzinha. Não tem esse macarrão de tralho, né? Não tem. Aqui não posso deixar faltar. E o bolinho. Pronto, pessoal. Essas foram as compras de hoje. Espero que... O vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa bastante like. E se inscreve no canal se você não for inscrito, ok? Super beijo e tchau, tchau.